Oi, tô ligado Meu pai, meu pai, eu passo Várias portas fecharam na nossa cara E dá o que? Nói mete o pé nessa porra Contra o vento traçando minha caminhada Sistema é falha, o consequência é não rouba Invade a goma do boy, destrave o cofre Garupa tá nadando na mala Investimento alto e forte, lento só pra eu pagar Contra uma lote dando risada Pra quem não tinha o que comer, sigo enjoado Picanha, McDonald's, tira gol os pratos, cara Só pra satisfazer, mandei trazer o cardápio De sobremesa é caviar de milionário A adrenalina tomou conta do meu coração Se a casa cair, fiança tem mais de um milhão Colhemos o que planta e o fruto tá muito bom De peitar as gata, ralo e vitão E se eu não tivesse pegado no mato rola Hoje minha rainha não usaria a Pandora E se eu não tivesse tráfico do droga No toque eu não tava e me dá quatro rodas Deslizando pela quebrada Zoraço tirando uma onda Tag preta sem placa Mil e duzentos cilindrados E se eu não tivesse pegado no mato rola E se eu não tivesse O bagulho é louco Vários acham que é mamão Mas o crime é ilusão Sai dessa, menor Foca no seu sonho Eu cheguei Eu consegui Você consegue Eu quero Que funk insano Jogador caro Só cor de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada